Charles Darwin chegou até onde ele chegou com a sua teoria porque ele não estava sozinho. Ele criou uma rede grande de pesquisadores, de naturalistas, de geólogos, de filósofos, de gente que estava pesquisando o mundo natural, assim como ele, e eles todos trocavam cartas e trocavam opiniões e trocavam favores. Mas não foi só de cientistas que o Darwin precisou para chegar onde ele chegou com a sua teoria da seleção natural. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Esse é um podcast feito pela 451, a Revista dos Livros, em parceria com a Mega Fauna, Livros no Centro, e com o apoio do Instituto Serra Pileira. E eu sou Sofia Nestrovski. Este é um micro episódio dedicado a um menino que tocava violino. Quando Darwin voltou para casa, depois da longa viagem do Beagle, ele não voltou sozinho. Durante toda aquela viagem, inclusive quando ele aportava e saía à caça de espécimes para coletar, ele era o tempo todo acompanhado por um criado. Ele era acompanhado por um menino que tinha entre 15 ou 17 anos, no começo da viagem, a gente não sabe muito bem, e que se chamava Sims Covington. O Darwin descreve o Sims Covington como um tipo estranho. Ele diz numa carta sem nenhum constrangimento que não gosta muito do Sims Covington. Mas em seguida ele pondera que talvez fosse justamente pela estranheza característica dele que ele se adequaria tão bem às funções que ele cumpria ao lado do Darwin. O Sims Covington era encarregado de caçar pássaros e caçar quadrúpedes, enquanto que o Darwin preferia se dedicar a animais pequenos e obscuros. Cabia ao Covington também boa parte do trabalho maçante de catalogar e de encaixotar os espécimes que seriam enviados de volta para a Inglaterra, enquanto Darwin saía nas suas expedições geológicas. Em certo ponto da viagem, Darwin chega a abrir mão totalmente do trabalho de ter que caçar os animais, coisa que até então ele gostava de fazer. Mas ele tinha descoberto na viagem que ele preferia rochas à matança. Então ele partia nas suas investigações de geologia, enquanto deixava o seu criado com a arma na mão. O Sims Covington sabia tocar violino. E foi essa uma das funções que ele exerceu a bordo, além de acompanhar o acompanhante do capitão Fitzroy, o Darwin de vinte e poucos anos. Além disso, o Sims Covington escreveu um diário de viagem também, assim como o Darwin e o Fitzroy, só que o dele era um pouco mais conciso. Mas ele tinha, diferente do diário do Darwin, ele tinha uma série de ilustrações que o Sims Covington fazia dos lugares por onde eles passavam. Tem, por exemplo, um desenho a lápis do Porto do Rio de Janeiro, cidade onde as igrejas, segundo ele, são tão ricamente ornamentadas na parte de dentro, que mais parecem castelos para fadas, do que um lugar propriamente de culto. Quando a viagem estava chegando perto do fim, o Darwin escreve uma carta para o pai dele, pedindo 60 libras por ano para contratar os serviços de Covington quando eles estivessem de volta à Inglaterra. Eu já o ensinei a atirar e a remover a pele dos pássaros. Então ele seria, para os meus maiores objetivos, muito útil. Depois de alguma negociação, na qual o Darwin reduziu pela metade o valor de 60 libras, o Sims Covington passou a ser o seu criado pessoal. Ele era copista dos seus textos e assistente geral em funções que iam desde catalogar e descrever espécimes até ajudar a fazer pequenos reparos na casa onde o Darwin iria morar. O Covington continuaria trabalhando para o Darwin até decidir emigrar para a Austrália, onde então ele viveria até o fim da sua vida. Mas os dois continuaram se correspondendo por décadas. O Covington enviou para o Darwin caixas com espécimes nativos de cracas, que ele mesmo tratou de coletar nas praias da Austrália. E o Darwin mandou de presente para o Covington uma corneta acústica quando ele soube que a surdez do Covington, que já era presente desde antes, tinha ficado consideravelmente pior. E ele escreve para o Covington uma das últimas cartas. Ele diz... Minha saúde anda muito mal. Eu jamais chego a ter 24 horas de bem-estar. Eu me obrigo a tentar aguentar esse infortúnio incurável. Todos nós temos nossas tormentas, mas algumas são piores do que outras. A sua tormenta, com a perda de audição, é com certeza um fardo. Numa outra carta, o Darwin pergunta para o Covington se por acaso a comida na Austrália seria tão cara quanto a comida na Inglaterra. Essa é uma produção da Associação 451, em parceria com a Livraria Megafauna e com o apoio do Instituto Serra Pileira, Instituto de Fomento à Ciência e Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. Os roteiros, pesquisa e apresentação são nossas, Leda Cartoon e eu, Sofia Nestrovski. A trilha original e a execução da trilha é do Fred Ferreira. A edição e finalização de som é do Nikolas Rabinovitch. Mas esse episódio, assim como todos os outros, foi gravado em casa, respeitando o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Chiraiwa. O projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles. A revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes e a edição das newsletters é do Gabriel Jopert, que você pode assinar pelo site da revista 451. Toda segunda-feira você vai ouvir um episódio novo de 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Os episódios vão estar disponíveis nos principais tocadores e no site da revista 451.